Oi meus amores Então, estou aqui fazendo o arroz já Arroz é molho, macarrão E aqui estou colocando água no feijão Eu vou usar esse feijão aqui, o Camil Vou lavar ele agora Bom, já separei Esse feijão que eu vou lavar Aqui Vou lavar agora Gente, todo mundo gosta do meu feijão Meu feijão é muito gostosinho Eu sempre uso feijão diferente Uso o Carreteiro, o Camil As pessoas sempre gostam do meu feijão Do tempero, sabe? Eu vou mostrar para vocês depois Às vezes eu coloco Aqui no louro Mas hoje não tem, então vai ser em louro mesmo Agora eu vou esperar ferver Para poder fechar O macarrão Gente, eu não coloco sal no macarrão Coloco sal no tempero, entendeu? Então eu não preciso colocar no macarrão Às vezes eu coloco É muito difícil Eu prefiro dizer que eu não coloco Do que dizer que eu coloco sal Porque eu não coloco Agora eu vou socar esses alhos aqui Olha, agora eu já soquei o alho Vou tirar esses Eu vou temperar o macarrão E o feijão também Vou botar mais um pouquinho Vou socar mais um pouco Agora eu vou escorrer o macarrão Migs, eu estou com Uma sensação que tem um R-A-T-O Na hora que eu coloco a porta Eu tenho a sensação de que tem um ali Embaixo da minha geladeira Aí eu tenho que agora comprar O negócio de pegar se tiver Porque eu não estou mais Aceitando isso Eu vou lá comprar Eu coloquei Gente, meu cabelo está assim Por causa que ele está todo enrolado Eu botei para trás É... Dessa vez eu coloquei Fofura lá dentro de casa Trancado E se tiver alguma coisa Ele vai pegar Entendeu? Que ele já pegou uma vez Só que ele fez o inverso Estava do lado de fora E ele colocou Para dentro Ele pegou o R-A-T-O Que estava fora E trouxe para dentro Eu vou aqui na casa de ração Comprar um negócio Para ver se tem aqui Tomara que tenha Eu pego R-A-T-O Eu não gosto de falar o nome desse Aquilo ali que eu quero Então, então, amigas Eu comprei Esse aqui, ó Adesivo Ó Eu vou colocar esse negocinho Aqui no meio E vou botar lá Vamos ver se eu pego ele, né? Bom, então vamos lá Por que que está tendo Esses R-A-T-O lá Na rua de trás Tem uma casa Que foi abandonada De um senhor que faleceu Que era Ele juntava coisas E aí lá tinha Muita infestação disso O que aconteceu? Ele faleceu E agora Né? Assim, já tinha esse problema Só que menos E aí eles estão indo Para a casa da minha vizinha Da minha vizinha Eles vêm para mim Só que a minha vizinha Já tampou a parte de trás dela Então Eles têm que correr Para algum lugar Então eles sobem A parede Né? E aí quando eles não vão Para lá Para a minha vizinha Porque minha vizinha Matou sete Essa semana Ela falou que pegou dois Então assim Aí quando eles não estão lá Eles estão lá na Lá em casa Aparecendo lá Então Se aparecer Vai morrer Porque não vai ficar lá Aí o problema é isso Entendeu? Agora ele ficou viúvo E agora tem que arrumar Alguma coisa Ligar para alguma coisa Eu não sei Para poder mandar Tirar aquilo de lá Da casa dele lá Daí eu cheguei em casa E aí quem está dormindo? Amigues Eu acabei de comprovar Que ele está lá Que eu ouvi Quando eu deixei ele Ai que horror gente Que horror Eu vou buscar raio Agora na escola Eu vou ver O foforo aqui Né? Para que ele não seja Vítima do que eu Acabei de fazer Pegar raio na escola Amigues Olha quem está aqui Com a gente Vê a reação do fofo dele Quando ele vê lá Pega a água Mas é para pegar No coisa Rael Tem alguma coisa aí No chão? O que? Eu vou procurar aqui Ah tá Mas tá aberto? Não Tá aberto? Tá E aí E aí